BEM VINDOS A MAIS UM JORNAL DO CANAL ANIMAL Eu sou William Boina e essa... Eu sou a... ROTINA BERNAINDS! Bom... Ela já foi estagiária nossa, trabalha com a gente aqui já faz um tempo E nós decidimos, eu junto com... Decidimos... É... É... Decidimos dar um pouco mais de liberdade pra ela no jornal É que eu sou melhor que você Eu fui contra Não, eu sou melhor que você, você que já não sei Bom, vamos às notícias Primeiro de tudo nós temos uma grande novidade Hã? Você quer contar novidade, Bátina? Hã? Hã? De... Alá Rio? Não Não é de Alá Rio? Não É... De Alamai? Não é de Alamais Ali... Laguinhos? Também não, e não é de Alibabá NÃO! NÃO! É de Alagoas É um repórter novo E o nome dele é... BREM NÃO! Então vamos às matérias do Bruno André A primeira matéria dele Ele vai mostrar A PIABA Vocês conhecem o que é uma PIABA NÃO! NÃO! E nem continuo A PIABA É o que vocês vão ver agora E aí galera do canal Animal Olha É... É... Como repórter do canal Primeiro... Primeiro vídeo Já vou iniciar mostrando Minhas PIABA Que no caso é meus peixinhos Que eu peguei em um rinho E eu coloquei dentro da caixa Não reparem da sujeirinha Não reparem da sujeirinha Embaixo no fundo Mas essa sujeirinha aí É... O produto que eles botam Pra matar os... É... As lágrimas do mosquito Só que... É... Já passou Faz o mosquito E tá com uns três dias Que eu já coloquei essas peixinhas Pra elas comerem as lágrimas E vou procurar mais bichinhos Espera... Poder gravar pra vocês Bom pessoal Vocês gostaram dessa matéria Agora você vai chamar a próxima matéria Do Bruno André Eu to chamando as vacas Muitas vaquinhas no meio da rua Bom... Vamos conhecer as vacas Muitas ou poucas Quantas vacas são? Não sei Vamos contar Aqui galerinha do canal Animal Hoje como repórter do... Do canal Animal Eu resolvi mostrar um pouco Dos... Animais que aparecem muito Aqui na minha região Pra quem não sabe Eu moro em Alagoas E eu moro na cidade Que fica no interior E eu moro próximo Nessa fazenda aqui A imagem tá um pouco ruim Mas... Dá pra ver mais ou menos Como que é E eu vou... Só mostro no outro vídeo aqui Eu vou pausar o vídeo E vou continuar em outro vídeo E vamos a mais uma matéria Do nosso glorioso Breno André Mas antes disso Uma pergunta Você aí de casa Sabe a diferença entre o burro E o jumento? Eu não Vamos matar essa charada Agora Vem por aqui também Esse senhor aqui ó Um cavalo É... Realmente é um cavalo Eu achei que fosse uma égua Não é um cavalo É... Aqui... Aqui nessa região É muito comum ver Cavalo e burro principalmente E pra quem não sabe Burro é... É o cruzamento do jumento Com a égua No caso a égua É a fêmea do cavalo E aqui é muito comum encontrar Só que esse não é burro Esse é um... Cavalo mesmo O burro ele tem um... Ele tem uma lista É... Pequena em volta É... Próximo ao pescoço No início do pescoço Já o jumento Ele tem a lista maior Bom pessoal Muito obrigado pela ajuda aí A participação de todo mundo Rápido Eu tô com dor de barriga E vamos ter que encerrar o vídeo aqui agora Porque essa aqui Eu tô com dor de barriga Comeu muito feijão né? Eu tô com dor de barriga Eu falei pra não comer feijão no dia de gravação Eu tô com dor de barriga Tchau pessoal Vou terminar de que der problema aqui hein Tchau Tchau Tchau